Passe de solda, pô. Olha isso, velho. O cara foi passar a bola, irmão. A bola bateu na solda dele, pô. Pô, bateu na coxa. Achei que tivesse batido na solda. Sabe onde é que é a solda? Se você, tipo, quando você for coçar o teu saco, tem uma linha que liga o teu cu ao teu saco. É a solda ali. Você foi soldado. Quando você nasceu, alguém te soldou. É ali que é a solda. Eu achei que tivesse batido na solda dele. Pô, puta que pariu. Olha o cara, velho. E o gol que o Davó perdeu é bizarro também.